As vassouras Santa Clara trazem um novo jeito de ajudar o meio ambiente e facilitar ainda mais a vida de quem sabe economizar e exige um produto de qualidade. Resistente e útil no dia a dia, em casa ou na rua, quem usa as vassouras Santa Clara já sabe a diferença. Pedidos pelo fone 3467 1162 ou 8788 5217. Seja um revendedor das vassouras Santa Clara e tenha sucesso nas vendas com um produto de qualidade e a favor do meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti